Fala galera ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Infelizmente o assunto do vídeo é chato, um assunto do vídeo muito complicado. Um assunto que deixa qualquer um que tem um pouco de sensibilidade triste, mas tem alguns aspectos para a gente analisar. Eu estou falando da atitude de alguns torcedores do Fluminense, no clássico que foi vencido pelo Fluminense por 1x0 na última quarta-feira, quando em determinado momento do primeiro tempo, uma boa parte da torcida, um coro até de certa forma forte, a gente pode dizer, gritou time de assassinos para agredir, para provocar, para desestabilizar, enfim, o time do Flamengo. Na hora ali, eu estava até comentando o jogo no YouTube do Esporte Interativo, estava no fone ali com o som ambiente, como a gente chama, eu nem consegui identificar na hora, nem eu não consegui, mas depois foram chegando tweets, chegando vídeo e tudo e a gente viu. Esse é um, como eu coloquei no título do vídeo, é algo infeliz, é algo condenável, mas assim, para mim não me surpreende nem um pouco. E não é porque é o caso do Fluminense, eu nesse vídeo aqui, eu queria até, acho que é importante a gente tirar isso como sendo um rótulo da torcida do Fluminense, que a torcida do Fluminense fez agora, mas práticas assim, ou práticas desse DNA, elas acontecem há muito tempo em estádios de futebol, né? Eu posso citar vários exemplos. Todo mundo sabe, eu sou do Rio de Janeiro, eu frequento o Maracanã desde 1983, então eu já vi muitas coisas assim acontecerem. Por exemplo, em 1993, o Denner, que na época era uma das esperanças, das promessas do futebol brasileiro, morreu em um acidente automobilístico na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro. Na época ele jogava no Vasco. Se eu não me engano, ele morreu no meio de semana, no fim de semana tinha um Flamengo e Vasco. E a torcida do Flamengo cantou, criou uma musiquinha para provocar em cima dessa fatalidade, dessa triste passagem. E além de comemorar a morte de um, profetizava a morte de outro. Eu lembro bem que eu estava no Maracanã, na época eu ia ao Maracanã, me recusei a cantar isso porque era de um tom completamente condenável, mas a música era assim. Ei, você aí, o Denner já morreu, só falta o Valdir. O Valdir era o centroavante que fazia a dupla de ataque com o Brenner. A música era essa, foi cantada a plenos pulmões. E a época é assim, nós estamos falando de 93 ou 94, estamos falando de 94, estamos falando de 1994. Então, 1994 para 2020 você tem uma sociedade muito diferente. Só para vocês terem uma ideia, a época cantava-se isso pela torcida do Flamengo e praticamente não houve repercussão. Que bom, que bom que hoje a sociedade brasileira evoluiu e hoje você fazer algo como cantar, como provocar com um time de assassinos é algo que repercute negativamente. Mas ok, 1994, até hoje é cantada na arquibancada do Rio de Janeiro uma música que provoca a torcida do Flamengo em relação àqueles torcedores que caíram da arquibancada na final do Brasileiro de 92. No final do Brasileiro de 92, a parte da torcida do Flamengo muito cheia, muito lotada, a grade de proteção da arquibancada ainda no Maracanã, antes da reforma, a grade não resistiu e vários torcedores caíram das arquibancadas no setor de cadeiras uma altura considerável, eu não sei aqui, mas é alto inclusive as cadeiras lá eram, as costas, o recosto da cadeira era de metal inclusive morreram pessoas nesse acidente e você tem música cantada por todas as torcidas do Rio de Janeiro que ironizam e que gozam essa situação então isso daí é cantado até hoje isso acontecia em 1992, mas é cantado até hoje as torcidas têm essa música em 2011, o Ricardo Gomes passou mal em um Flamengo e Vasco passou mal no banco do Vasco e era um caso gravíssimo, em 2011 se em 94 se admitia, a sociedade tolerava você cantar uma música gozando a morte do Denner e ainda profetizando a morte de um outro atleta se em 94, estou falando de 2011 nessa década o Ricardo Gomes passou mal e a torcida do Flamengo cantou algo do tipo vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer e o cara passando mal e o caso era gravíssimo o caso teve consequências, teve sequelas até hoje tudo que bom que o Ricardo Gomes está aí inclusive trabalhando e tudo então só para vocês verem não é exclusividade da torcida do Fluminense a torcida do Vasco tinha cantado no 4x4 também time de assassinos mas num grau diferente começou a cantar ali a própria torcida do Vasco talvez ali percebeu o quão condenável é isso e abafou, mas houve ontem, nesse jogo do Fluminense foi em alto e em bom som inclusive tem vídeos aí na internet rodando com com pessoas cantando e comemorando e tudo mais, tá? então, por que que isso por que que, como eu coloquei no título era esperado? porque a sociedade de forma mundial em especial a brasileira ela está doente a verdade é essa a sociedade está doente a sociedade ela está ela está resignada em mexer com coisas que são condenáveis a lutar contra coisas que são básicas lutar contra sentimentos e contra e contra iniciativas que são de respeito ao próximo de valorização do próximo então, a sociedade está doente a verdade é essa então, lógico que era esperado na minha concepção que usassem esse essas mortes essa tragédia com um intuito clubístico era esperado com todo com todo carinho com toda sinceridade eu já esperava eu sabia que seria mais dia menos dia as pessoas usariam isso como costumam usar nas mídias sociais é só você procurar em Twitter em Instagram que você acha por quê? porque a sociedade está doente a sociedade ela perdeu os limites de respeito ela perdeu os limites de consideração ela perdeu os limites de de amor ao próximo então, era esperado né? assim pra mim não tem nada de surpresa não tem nenhuma surpresa a torcida do Fluminense ou parte da torcida pra não generalizar alguns torcedores do Fluminense cantarem em alto em bom som time de assassino e com e com um detalhe né? com um cenário quem estava em campo ontem pelo Flamengo eram jogadores jovens era um time uma espécie de um time sub-23 do Flamengo eram jogadores que conviveram com boa parte dos que estavam no incêndio boa parte dos que morreram boa parte dos que dos que sobreviveram então fica ainda mais é um agravante como a gente diria no meio jurídico mas infelizmente não me não me surpreende eu sabia que isso ia acontecer sabia que era esperado é infelizmente é a prova pra onde caminha a sociedade a sociedade caminha pra isso né? e e num momento em que você defender o certo é encarado como lacração no momento que você defender o certo é encarado como mimimi o caminho só piora o cenário é só de piorar esse é o mundo que os meus filhos uma de onze e um de quatro que eles vão receber isso isso assim é triste é triste falar mas é triste tá? então esse é o aspecto acho que a gente como eu relatei aqui e tem outros tá? eu citei aqui os exemplos do Rio de Janeiro e exemplos que o Flamengo sofreu e exemplos que o Flamengo fez então só não dizer aqui que eu sou que eu estou sendo clubista não estou falando não estou aqui estou falando exemplos que o Flamengo sofreu e exemplos em que o Flamengo não desculpa vou refazer exemplos em que parte da torcida do Flamengo sofreu e que em parte da torcida do Flamengo foi quem agrediu tá? então só para colocar mas tem outros já houve já houve músicas nesse tom com a morte do Fernandão do Internacional já houve a gente viu com o acidente da Chapecoense então tipo assim como eu disse é é a doença é a patologia da sociedade e é mundial né mas eu estou aqui me pegando em relação a brasileira então isso é importante só pontuar queria falar mais duas situações a primeira é o Fluminense acaba de soltar uma nota oficial condenando essas manifestações a nota foi muito boa acho que o Fluminense foi muito bem em relação a nota dizendo que foi excesso dizendo que não se brinca com isso dizendo que tem noção de que ninguém no Flamengo foi assassino né ninguém no Flamengo teve a intenção de matar então dizendo que as penalidades devem acontecer e devem mesmo o Flamengo tem que ser responsabilizado pelo que aconteceu afinal 10 famílias entregaram seus filhos ao Flamengo e receberam eles de volta num caixão a verdade é essa então esse é um ponto acho que o Fluminense foi muito bem na nota oficial e dizendo inclusive que a união dos clubes o caminho para a união dos clubes não se fará assim e dizendo que que se passou do limite acho que o Fluminense foi muito bem segundo ponto muita gente diz e vi muitos tricolores talvez ali achando que devessem defender o que a parte da torcida do clube fez dizendo o seguinte ah isso foi uma forma de cobrar as indenizações que não foram pagas pelo Flamengo eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso porque o Flamengo falta o Flamengo pagar seis indenizações eu tenho convicção eu tenho convicção que depois que o Flamengo pagar essas seis indenizações eu tenho convicção que o grito de times de assassino seria feito do mesmo jeito e tenho convicção que o incêndio que a tragédia continuará sendo usado de forma para atacar o Flamengo ou atacar flamenguistas tenho convicção que faltam seis indenizações a hora que o Flamengo pagar essas seis eu tenho convicção que isso continuará sendo usado por alguns doentes por algumas pessoas dessa sociedade doente então dizer que isso foi uma forma de cobrar eu não cola não cola porque primeiro não é a melhor forma de cobrar que você está chamando de assassino quem até o que a gente conhece hoje não foi assassino né e segundo isso a indenização quando for paga isso não vai evitar que alguns doentes continuem falando e para fechar que o vídeo está ficando longo a postura do Flamengo eu tenho falado né o Flamengo ele tem ele tem tido na minha opinião uma postura lamentável com as famílias é porque o Flamengo falta o Flamengo pagar seis seis indenizações não há acordo de valor e o Flamengo está tratando essa questão como se fosse uma negociação de jogador quero pagar mais quero tirar alguma parte aqui quero tirar uma parte ali eu acho que a postura do Flamengo deveria ser outra acho que o Flamengo deveria ter muito mais esforço para pagar para chegar próximo do que as famílias pedem quanto é eu não sei não tem preço filho eu não sei quanto eu deveria receber caso acontecesse algo desse com meu filho mas eu acho que o Flamengo levar esse caso como se fosse meramente algo para a justiça resolver eu acho ruim para a imagem do Flamengo porque mesmo não sendo assassino o fato é dez famílias entregaram seus filhos na mão do Flamengo e receberam de volta esses filhos dentro de um caixão num caixão lacrado então isso é muito grave para uma instituição como o Flamengo acho que o Flamengo tem levado tudo como muito como se fosse no ah eu quero a letra fria da lei eu quero esperar a justiça falar o Flamengo paga a pensão depois que a justiça manda então acho que o Flamengo poderia e deveria conduzir de uma outra forma então para não dizer que eu estou aqui passando a mão na cabeça dos dirigentes do Flamengo não acho que o Flamengo não poderia tratar essa questão como trata uma negociação com a TV em que ele sempre quer mais ou como trata na hora que ele compra um jogador que ele sempre quer pagar menos eu acho que isso deveria fugir disso acho que essa é a postura a postura do Flamengo para mim vai completar um ano aqui é lamentável é lamentável mas não acho que seja chamando como time de assassinos que você vai resolver esse problema enfim quero te ouvir assunto é chato assunto é incomoda mas tem que ser falado quero te ouvir aqui embaixo nos comentários e o resto você já sabe gostou do vídeo deixa um like aí se você quiser aqui embaixo se inscreve no canal ativa o sininho das notificações aqui em cima vou deixar dois vídeos de sugestão aí para você assiste mais um toda vez que você ver dois vídeos seguidos você ajuda o canal VSR a crescer muito obrigado valeu tchau 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 tchau